Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos de mais uma fiscalização internacional que o programa do Submarino Nuclear Brasileiro recebeu nos últimos dias. A Marinha do Brasil pela primeira vez que está desenvolvendo o submarino à propulsão nuclear. As dificuldades são muitas, porque os países que têm essa tecnologia não passam para outras nações. As dificuldades começam pelo desenvolvimento dos reatores nucleares, pelo motor e por algumas tecnologias sensíveis. Essas, a Marinha do Brasil está superando aos poucos. Outro grande problema é no olhar da comunidade internacional, principalmente na Agência Internacional de Energia Atômica, que como podemos dizer, hoje essa agência é a pedra nos sapatos da Marinha do Brasil, vendo que essa mesma agência, há cerca de dois meses atrás, elogiou o projeto dos submarinos nucleares australianos, que serão construídos e desenvolvidos com a participação dos Estados Unidos, dos britânicos, além dos australianos, para conter o poderio militar da China. O Brasil hoje está muito à frente dos australianos, sendo que a maior vantagem é que o Brasil está desenvolvendo o seu primeiro submarino à propulsão nuclear, sem parceria com outras grandes potências militares, já que esse tipo de tecnologia é muito difícil de ser compartilhado com outros países. A outra observação é que o Brasil sempre foi visto pelos americanos, entre outros países ricos, como uma média colônia. E nesse sentido, para tirar o que não é de interesse dos americanos, o Brasil ficar fortemente militar na região. Pela segunda vez esse ano, entre os dias 10 e 13 de outubro, a Marinha do Brasil recebeu em suas instalações nucleares a visita dos representantes da Agência Internacional de Energia Atômica, além da Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle do Material Nuclear, do Ministério das Relações Exteriores e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, dando continuidade às negociações dos procedimentos especiais para o combustível nuclear do submarino Álvaro Alberto. A visita teve início no Centro Experimental Aramar, localizado no município de Peró, em São Paulo. No local, os representantes reconheceram o Laboratório de Materiais Nucleares e o Laboratório de Geração de Energia Núcleoelétrica. O LabMET, que é a instalação responsável pelo processo de reconvenção do hexafluoreto de urânio UF-6 e pela fabricação e montagem dos elementos de combustíveis. O LabGene é um protótipo em terra que foi projetado para possibilitar a simulação, em condições de operação segura, da planta de propulsão nuclear do submarino Álvaro Alberto e de diversos sistemas eletromecânicos, entre elas, integrados. A segunda visita ocorreu no Complexo Naval de Itaguaí e Construções Navais, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde será construído o Complexo de Manutenção Especializada, a unidade para os procedimentos nucleares, como, por exemplo, a troca de combustível nuclear do Álvaro Alberto. E logo na sequência, representantes da Agência Internacional e da ABAC se reuniram com a delegação brasileira para falar dos procedimentos especiais de salvaguarda nas instalações da Diretoria Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, para mais uma grande rodada de discussões. Como vocês podem observar, a Marinha do Brasil está tendo dificuldades para a liberação do combustível nuclear do submarino Álvaro Alberto. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho